E voltamos falando do Corinthians. Após dois dias de folga, os jogadores voltaram aos trabalhos nesta quarta-feira. O repórter Fernando Gavini. Cadê o Gavini, Magrão? Põe ele na tela. Ele está nesse momento lá no CT Joaquim Grava, acompanhando a representação do Timão. Boa noite, Gavini. Boa noite, Michele. Boa noite a todos que acompanham o Gazeta Esportiva. O Corinthians, depois desses dois dias e meio de folga, voltando, como você disse, aos trabalhos e tentando aproveitar esse tempo, já que só vai ter jogo de novo na quinta-feira da próxima semana contra o Goiás para recuperar os jogadores que estão no departamento médico. Três foram ao gramado no dia de hoje. O que dá para perceber, pelo que fizeram em campo, é que o estágio do Endel é um pouco mais avançado. Ele trabalhou separar do resto dos jogadores, mas fez um trabalho com bola com um dos preparadores físicos da equipe. Já o Guilherme Arana e o Fagner correram ao redor do gramado, foi um treino um pouquinho mais leve para esses dois jogadores, mas também é uma boa notícia, já que o Fagner vem de uma lesão que ele sentiu há pouco tempo, mas já está no campo correndo, quer dizer, também já evoluiu mais rápido, aparentemente, do que se esperava. Por outro lado, Bruno Henrique e Christian nem apareceram no campo, continuam no departamento médico se tratando. E no meio desse treino corintiano, desse treino leve, desses jogadores que estão se tratando, tentando se recuperar de lesão, apareceu o Jadson com um pedaço de bolo na mão, foi até o Fagner entregar o pedaço de bolo na mão. A explicação, aniversário do Jadson, foi na segunda-feira, o Jadson completou 32 anos, é muito amigo do Fagner, fez questão de levar um pedaço de bolo para o lateral direito, que estava no campo, fazendo a preparação. E o detalhe é que o Fagner não quis parar para receber o bolo, só parou para comer na hora que ele terminou a atividade que havia sido colocada para ele pelos preparadores físicos. Dá para sentir aí o clima do Corinthians de muita tranquilidade, líder do campeonato, cinco pontos de vantagem sobre o Atlético Mineiro. Quem veio aqui na sala de imprensa para conversar com a gente foi o Meia Rodriguinho, autor do gol de empate no último jogo, no domingo, empate 2x2 contra a Ponte Preta. E ele mostrou essa ansiedade dos jogadores. Há um clima de tranquilidade, o time é líder e tal, mas os jogadores não veem a hora de terminar logo o Campeonato Brasileiro, de serem campeões o mais rápido possível. Ele disse mesmo que depois do jogo contra a Ponte Preta, ele foi fazer conta. Nove rodadas faltam para o final, são cinco pontos de vantagem, 27 pontos em disputa. Vamos ver o que ele disse. Depois do jogo eu estava fazendo as mesmas contas que você. Isso é bom você saber. A gente está pensando muito nisso. Mas lógico que não tem nada ganho. Isso é coisa que não se pode colocar na cabeça nunca. Ainda tem nove jogos, se eu não me engano. Isso, nove jogos, 27 pontos. Confronto direto ainda com o Atlético. A gente não pode vacilar em nenhum momento. A equipe tem que estar focada sempre em buscar as vitórias. Não podemos tropeçar porque sabemos que temos um adversário também muito forte que vai buscar a todo momento. Tomara que nesse confronto a nossa vantagem, se tiver maior, vai ser mais confortável para a gente. A importância é imensa. Vamos fazer de tudo, lógico, para ter o melhor resultado possível. Mas não existe só esse jogo. Existe um campeonato todo. E a gente não pode vacilar em nenhum jogo. Então, a partir de agora, cada jogo é uma final para a gente. O jogo contra o Atlético Mineiro tem três finais. A começar por quinta-feira da semana que vem contra o Goiás. São três jogos antes de enfrentar o Atlético. O Corinthians quer manter essa diferença pelo menos superior a três pontos antes do jogo contra o Galo. Esse jogo que acontece no dia 1º de novembro. É o primeiro jogo do mês de novembro. O Corinthians e o Atlético daqui a três rodadas. Jogo importantíssimo. E como deu para perceber pelas palavras do Rodriguinho, sendo muito focado pelos jogadores do Corinthians.